Doze anos de cadeia, o ex-presidente do Brasil, Jair Sal no rabo, está cada vez mais perto de ser condenado, além de uma multa de 30 milhões de reais. Quem está falando isso não é o Samuel Borelli, é o próprio Ministério Público Federal. Vai ter que roubar muita joia para conseguir quitar essa dívida com a justiça. Olha só como está acontecendo, parece até roteiro de filme. Um servidor do Planalto agora foi até a Polícia Federal e prestou depoimento. Ele contou para os policiais que o ajudante de ordens do Noia do Planalto, no dia 30 de dezembro, no apagar das luzes, tentou reaver pela última vez aquele pacote de mais de 16 milhões de reais em joias e diamantes da Arábia Saudita. Além dele, o ex-chefe da Receita Federal também tentou. Essa declaração tem muito peso para a polícia. A gente está falando de um servidor da Secretaria Especial de Administração da Presidência. A procuradoria, envolvida no caso das joias, mandou uma documentação para a Polícia Federal. Elaborou esse documento com dados da Receita Federal, apontando indícios de crime do Noia do Planalto, com pena de 12 anos de cadeia. Além de patrocínio de interesses privados, através da administração fazendária, que também dá 4 anos de cadeia. Aquelas joias que o Noia recebeu, e a mulher do Noia também recebeu, devolveram um ou outro pacote depois, eram presentes para o Estado brasileiro, de acordo com as autoridades investigativas. Eram presentes para o país. E outra notícia muito importante é que o Ministério Público do Distrito Federal pediu a condenação do Noia a pagar uma multa de 30 milhões de reais por ter violado o direito de crianças durante a campanha eleitoral de 2022. Um dos episódios destacados pela procuradoria é aquele do Pintou um Clima, onde ele disse que encontrou crianças venezuelanas se oferecendo para prestar serviços com o próprio corpo, e ele disse que viu as crianças sozinhas numa casa e pintou um clima, ele foi até lá. Esse dinheiro seria revertido para o fundo da infância e adolescência. Na verdade, na minha opinião, esse já era um dinheiro do povo, que foi roubado, minha opinião. O Noia, quando estava no último depoimento que prestou à Polícia Federal, disse que tinha provas que fez publicações nas redes sem culpa. Estava medicado, sob efeito de medicamentos. Essa prova me deixou pensativo. Será que ele vai conseguir sair livre dessa? É uma prova forte mesmo? A hora que eu fui ver, era só uma imagem dele no hospital, no mesmo dia que fez as publicações. E ninguém precisa ficar preocupado se o Noia vai para a cadeia, vai ter que pagar multa de 30 milhões de reais. Na verdade, eu estou preocupado se vai acontecer ou não. Quero que aconteça. Agora, o país não está quebrando. A gente registrou 195 mil novos empregos formais, ou seja, carteira assinada só no mês de março, o dobro registrado no mesmo período no ano passado. O IGP, Índice Geral de Preços, mostrou uma deflação melhor que a esperada para esse mês de abril. E o PIB, a prévia, subiu mais de 3%, surpreendendo economistas até mesmo da oposição. E quem disse que subiu e surpreendeu até mesmo o Banco Central foi o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo ex-presidente, o Noia do Planalto, o Bolsonaro, sim.